Os parlamentares eleitos este ano foram diplomados hoje. A cerimônia foi marcada por declarações do governador José Melo, que quer diminuir gastos. Antes da cerimônia, um grupo de aprovados no concurso da PM pedia a nomeação imediata do lado de fora. Lá dentro, os parlamentares eleitos este ano aguardavam a cerimônia de diplomação que começou com 40 minutos de atraso. 22 deputados receberam os diplomas, entre eles apenas uma mulher, Alessandra Campelo. Estamos perdendo quadros, bons quadros, como o deputado Artubis Neto, que está indo para a Câmara Federal, o deputado Marcelo Ramos, Marcos Rota e Conceição Sampaio. Mas nós vamos ganhar aí com a presença do ex-prefeito Serafim Correia, com pessoas amadurecidas já, como o deputado Sabá Reis. O deputado doutor Vicente não veio à cerimônia e doutor Gomes não vai assumir o cargo, porque Francisco Souza, que havia sido considerado inelegível por não ter feito o cadastro biométrico, recorreu no TSE e ganhou. Nenhum crime cometi e a biometria é apenas um cadastramento, não era oficial, não era condicional, apenas um procedimento que está em implantação no Brasil, até porque no Amazonas, dos 62 municípios, só 7 passaram por isso. Nós teremos, em momento oportuno, diplomar o Francisco Souza depois de julgar suas contas, porque até agora o tribunal não se manifestou. Então, durante o mês de janeiro faremos isso e, em momento oportuno, ele será diplomado. Além dos deputados estaduais, oito federais receberam o diploma hoje. A nossa intenção é fazer agora um grande debate nacional envolvendo estas CPIs estaduais, a fim de que nós possamos ter uma melhoria na qualidade dos serviços públicos. O senador Omar Aziz e seus suplentes também saíram diplomados. Ele declarou que vai brigar por um polo petroquímico em Manaus. O senador tem como questionar. Eu não tenho como executar, porque eu não faço parte do Executivo, mas como questionar, cobrar, fazendo parte do Legislativo, eu irei fazer. Henrique Oliveira, vice-governador, e José Melo, governador eleito, foram os últimos a receberem o documento. José Melo declarou como prioridade enxugar os gastos no governo. Para isso, nós estamos trabalhando na formatação de um governo que não é novo, mas é um governo que vai ter certos ajustes, que eu chamo de ajuste fino, para que a gente possa com isso reduzir custos, sobretudo de custeio, e que sobre recursos para que a gente possa com isso cumprir tudo aquilo que nós prometemos. Os diplomas recebidos hoje atestam oficialmente que os parlamentares foram eleitos e os autorizam a tomarem posse em janeiro. Na Zona Leste de Manaus, moradores do Puraquequara sofrem com a falta de segurança e denunciam a ação de piratas. Quatro lanchas já foram assaltadas este mês. O Lago do Puraquequara dá acesso a várias comunidades. No entorno do rio Amazonas, a maioria vive da pesca e da agricultura, mas nem sempre eles trabalham com tranquilidade. Os assaltos se tornaram mais frequentes nos últimos dois anos. É o que diz este pescador. Eles ficam aqui, eu direto aqui esperando quem entra e quem sai para assaltar o pessoal aqui. Direto, direto mesmo aqui, não pode confiar. Eu até fiquei preocupado com vocês, eles pararam ali, eu desconfio de vocês já. É perigoso. Aqui é muito perigoso. Manoel é agricultor há 50 anos. Ele conta que garantir o sustento da família virou tarefa de risco. Toda hora a gente corre risco aqui, está entrando nesses furos. A gente pega um bote desse para atravessar aqui, você sai de casa sem saber se vai voltar com vida. A navegação é intensa no local e o risco de assaltos também afeta comerciantes. É o jeito que o cara tem de vir porque é obrigado. O cara vem para levar o gado para matar no matador. Entre o rio Amazonas e o furo do lago do Puraquecuar é que os assaltantes, conhecidos como piratas, atacam os ribeirinhos à noite. Eles jogam as pessoas no rio na intenção de roubar a lancha e objetos. Este homem, que não quis se identificar por medo, diz o que sofreu nas mãos dos piratas. Eu fui fazer pescaria, as caras me aguentaram, patucaram. Aí, teve um assalto em mim, chegou no boca da colônia, me jogaram assalto, me jogaram nada, peguei dois tiros na perna e na mão. João não tem receio de denunciar. Ele é um dos poucos que conseguiram escapar. Eu consegui avistá-lo a ele uns 30 metros, 40 metros. Ele estava em motores de grande porte, de grande força, de 150 HP. Eram duas embarcações. E eu me evadi ali para a base do Mainá, onde tem a base do nosso SIGS. E ali eu tive apoio do comandante naquele momento, que enviou duas embarcações me guardando e me levando até a minha casa. A polícia investiga os casos. Em seis meses, 16 boletins de ocorrências foram registrados. Mas o número de vítimas é maior. Verificamos a existência de uma quadrilha que tem agido mediante violência, emprego de arma, grave ameaça, para a subtração da embarcação e do motor que guarnece as embarcações dos ribeirinhos. E a par disso, nós estamos desenvolvendo uma investigação no sentido de identificar esses autores e, posteriormente, solicitar, requisitar diligências com o fito de fazer a prisão desses indivíduos. E a expectativa é de um aumento nas vendas no movimento dos centros comerciais aqui da capital nesses dias que antecedem o Natal. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Fred Rocha, que está em um shopping da zona centro-sul. Boa noite, Fred. Muita gente por aí, eu estou vendo pela imagem que sim, né? Olá, Marcela. Boa tarde. Olha, isso mesmo. Muita gente já aqui no shopping fazendo as compras aí do Natal e do final do ano. Só lembrando, hoje estamos há exatamente uma semana para o Natal. E aí, as pessoas estão aproveitando em busca de promoções, em busca dos presentes. Nesta época do ano, muita confraternização, amigo oculto. Então, esse movimento é até normal nesta época. Aqui ao meu lado, o Rodrigo Galo, superintendente deste shopping. Boa tarde, Rodrigo. Quais as promoções este shopping tem feito aí para atrair mais clientes ainda? Boa tarde. Bom, como você disse, nós estamos há uma semana do Natal. Como você pode ver, o fluxo é bastante intenso. Aqui no Manauara, nós inauguramos uma série de lojas nesse último semestre. Mas falando especificamente do Natal, nós temos uma promoção que é a cada 300 reais. O cliente, ele troca por um cupom. E esse cupom, ele concorre automaticamente a um carro, a um Mini Cooper Countryman S. E também a um Mini Carro Elétrico, uma miniatura do Mini Cooper. E também, na mesma hora, leva um prêmio instantâneo. Um quebra-cabeça da Nickelode, licenciado aqui, no caso, do nosso empreendimento. Agora, justamente por conta das promoções e aí, muita gente vindo ao shopping, o horário vai ficar diferenciado agora, né? O consumidor vai ter mais tempo para fazer as compras, não é isso? Exatamente. Desde a sexta-feira da semana passada, nós já estamos estendendo o nosso horário até às 11 horas. E a partir de amanhã, nós já ficamos à meia-noite. Na segunda e terça, que são os dias 22 e 23 de dezembro, nós ficaremos até a 1 hora da manhã. E no dia 24, nós abrimos um pouco mais cedo, às 9 horas, para aquela compra realmente de última hora. E ficamos até as 6 horas da tarde. Muito obrigado pelas suas informações. E olha, essa é a realidade da maioria dos shoppings aqui da capital. Sempre estende aí o horário de funcionamento justamente para atender aí as pessoas que trabalham durante o dia e só tem tempo de vir à noite ao shopping. Olha, só um dado importante, devido a esse movimento, as lojas tiveram que contratar mais. Então, só neste shopping, o aumento de empregos gira aí em torno de 40% a mais em relação a um período comum do ano. Marcela, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, esse foi o Fred Rocha, ao vivo da Zona Centro-Sul. A seguir, a programação de shows para o Réveillon. E mais, três suspeitos são presos, acusados de tentar matar uma universitária no mês passado. Nós voltamos já. E aí E aí E aí E aí E aí